O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Bandidos agridem senhor de 77 anos em roubo tentado. Aconteceu tentativa de roubo na cidade de São José da Barra. Segundo testemunhas, três homens entraram na mercearia de um senhor de 77 anos. Os policiais anunciaram o assalto, o agrediram e fugiram, tomando sentido ignorado. Durante rastreamento, a polícia militar localizou o veículo Gol Prato utilizado no crime em um canavial às margens da rodovia MG 050. O carro havia sido furtado na cidade de Passos e foi removido para o pátio credenciado para ser restituído aos seus proprietários. Os policiais continuam em rastreamento para encontrar os suspeitos, mas até o momento eles não foram localizados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiva TV. Se você tiver alguém conhecido de Passos, marque o seu amigo para que ele saiba que nós estamos também colocando matérias de Passos. Então, Magaiva TV em todas as redes sociais. Magaiva TV.